Sempre trampando incansavelmente, transmitindo o que a alma sente Assim, ó, dos carros vlog, vocês que acompanham aí Olha ali embaixo ali, galera, que louco Lugarzinho é chave pra gravar uns vídeos aqui, mano Mostrar um pouco aqui da natureza aqui pra vocês também, ó Tá ligado? Quando chove ali cai bem mais água, tá ligado? Vou mostrar ali do outro lado ali pra vocês verem ali também Olha aí que chave, galera Paguei a chave demais, mano Nossa, quando chove isso aqui, velho, alaga tudo, tá ligado? Alaga tudo, eu acho que o vídeo vai ficar monstro aí, mano Acho que também diferencia também, só mostrando o carro Se a gente ver aqui no meio da natureza aqui pra mostrar aqui pra vocês Gravamos um carro vlog também, né, morô? A goiageira tá ali, ó Pra quem não faz tempo que não vê, mano O pneu aqui que eu pintei com corretivo aqui não saiu Muitos falaram que ia sair, né? Não saiu, tá filé, mano, olha aí pra vocês verem Filézão Já faz umas 3, 4 semanas que eu tô andando com ele assim, ó Não saiu, tá mesma coisa Tá ligado? Aqui também, ó, pintei os 4 pneus Ficou chave, mano Tamo com a orbital aí Mostrar ali por dentro também do carro ali, ó Os caras que tem curiosidade aí Aí, o veiajeira tá desse jeito aí, mano Tá filézão, tá ligado? Volantinho da surf, os contagiro O bagulho ali do suporte celular Tá ligado? Os bancão de couro Tá filé, mano Tá cheio de mosquita aqui dentro Os mosquitinhos do rio, tá ligado? E é isso aí, velho Filézão aí pra vocês verem como que tá por dentro mesmo aí, ó Chave, mano Por dentro Filézão mesmo E é isso aí, galera Vamos que vamos Pouco tempo que a gente pintou aí Tá topzão também O bagulho dos milho ali Tá filé O veiazinho tá filé, mano De pouco em pouco a gente vai ajeitando ele É desse jeito, galera Tamo aí, ó Paisagem Chave Pra vocês aí mesmo Finalizando o dia assim, ó Um lugar top É tudo de bom, né, galera Só paz, tranquilidade Gravação Só que é Sem palavras, mano Tá ligado? E é isso aí, galera Vamos que vamos Gravando sempre Carro Vlog aí Trazendo uns conteúdos diferentes Pra vocês aí mesmo E é isso aí Vamos mostrar lá no canal Tamo chegando a quase 6 mil inscritos aí também E é isso aí Vamos que vamos Mandar, meu pai, mandar um salve ali Pra vocês aí Manda um salve aí pra galera aí, pai E aí, pessoal Tamo aqui, ó Na lagoa do Vale do Gapó Acho que a maioria de Bauru conhece É um lugar muito bonito É isso aí, pessoal Curte o vídeo Fui E é isso aí, galera Ué, a gente tá ali parado ali, ó Filézão, né, galera Fala aí Tá filézão E a gente vai voltar fazendo mais um carro vlog também Demorou? Então é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, mano E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri